Bom pessoal, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, eu espero que todos estejam bem e seguros. Estamos com bastante pessoas entrando nesse momento na nossa webinar, sejam todos bem-vindos. Em nome do IKEA, eu gostaria de agradecer a presença de todos para a nossa webinar com o tema Retomada, Segura e Eficaz na Indústria Automotiva. Gostaria de agradecer ao nosso público, que estamos transmitindo também pelos canais do YouTube, a próprio Zoom, Instagram também. E pessoal aí de todo o Brasil e também fora do país, que nós temos algumas pessoas também nos acompanhando aí, Detroit, Europa, algumas pessoas nos prestigiando. Agradecer imensamente aos ilustres participantes desta webinar, começando aqui, apresentando, deixa eu só mudar a minha apresentação aqui, que geralmente sempre dá uma pequena travada. Então nós temos aqui os nossos convidados, Cláudio Moisés, gerente-geral da qualidade do Grupo PSA, engenheiro mecânico com ênfase em produção, coordenador da Comissão da Qualidade na Fávia e diretor executivo no IKEA. O nosso colega Isidro Penati, filho, diretor industrial da CNH Industrial, economista e mestre em gestão de negócios, MBA em sistema de gestão e processos de produção automotiva. Temos aqui também a Cláudia Hermínia, assessora e parceira estratégica da Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais, professora de MBA da Fundação Getúlio Vargas, farmacêutica industrial, mestre em gestão de serviços de saúde, MBA internacional em sistema de gestão e saúde. E temos aqui no lugar do João Irineu, que provavelmente pode ter um pequeno atraso, mas nós estamos muito bem representados pelo Leonardo Amaral, que é gerente da área de compliance e regulatórios da FCA América Latina. Muito bem, eu gostaria de passar algumas informações aos senhores. Ao final desta webinar, nós temos um questionário que vocês podem receber, vão receber e vão fazer o preenchimento desse questionário pelo link. As perguntas deste nosso evento vão ser direcionadas pelo chat, e eu vou comentar com os palestrantes ao final da explanação de cada um deles. Quero agradecer também a equipe de apoio do IKEA, o Éder, a Renata, o Leonardo, que estão no back office desta webinar. Então, eu passo a palavra para o Claudio Moisés iniciar a sua palestra, a sua fala. Uma boa tarde a todos também, todo o público conectado, os colegas palestrantes, você também é Emerson e toda a equipe do back office também. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o IKEA, então eu estou representando aqui a diretoria executiva do IKEA nesse webinar, e quando eu comecei a preparar um pouco essa pequena fala, eu pensei um pouquinho no nosso planejamento estratégico. Então, a gente fez uma atualização do planejamento estratégico do IKEA no último ano, a gente teve o apoio da MHD, da Tânia Macriani, nesse processo, e o que ela trouxe para a gente na época foi um insight muito interessante que tinha saído na Harvard Business Review naquele mês, que é que o propósito das empresas é a diferença positiva para a sociedade. Então, eu pensei um pouco nisso para começar a preparar um pouco essa fala aqui. Então, a gente reescreveu um pouco o propósito do IKEA, então, além de promover a qualidade, a competitividade, a sustentabilidade no universo automotivo, a gente agregou também a questão do valor para a sociedade. Então, quando a gente enxerga um pouquinho esse contexto de pandemia, que é algo completamente inesperado, que as empresas tiveram que se reorganizar, as pessoas tiveram que se reorganizar, a gente acaba vendo exatamente isso. E a gente vê que existe um componente humano muito importante, além, claro, do cash, das operações, tudo é um componente humano muito importante. Então, realmente, de pensar nos clientes, na proteção desses clientes, na segurança desses clientes, dos colaboradores, antes de tudo. Então, acho que esse foi um pouco o foco que o IKEA trouxe para o propósito e que foi realmente aplicado na prática aqui nessa pandemia. Então, tanto com a transformação digital, que a gente nunca tinha feito um home office oficialmente dentro do IKEA, e a gente conseguiu praticamente ali rapidamente colocar um home office com todas as equipes de casa protegidas, né? E depois, pensando nos clientes, encontrar soluções para que a gente pudesse realmente rapidamente manter o serviço para essa sociedade, para o setor automobilístico, de forma a garantir auditorias remotas, treinamentos online. A gente lançou o primeiro curso EAD nesse período, né? E a gente está lançando também o nosso IQMX, que é a nossa nova marca voltada para a transformação digital. E o que a gente viu foi realmente uma expansão muito forte dessa transformação digital. Além da questão do auto-retorno. Então, se você puder passar, por favor, Emerson. Sim. Próximo slide, né? Sim. Então, o auto-retorno, a gente trouxe com a visão de apoiar o mercado automobilístico, essa indústria, o setor, nessa retomada que a gente imaginava pós-COVID, né? Na verdade, a gente ainda está na pandemia, mas a gente retornou, né? E a gente trabalhou com a consultoria do Ciro Libanês, né? Trazendo uma visão de certificação de saúde, segurança das operações, toda a parte de certificação de eficácia das operações produtivas, treinamento e diagnóstico, de forma, realmente, a ter um dispositivo disponível para a indústria nesse período de retomada. Quando as montadoras começaram a voltar, os fornecedores começaram a produzir as peças. Então, essa foi a ideia. E aí vem a ideia do legado, né? Então, a gente passou um pouco essa retomada, a gente estava voltando a produzir nas plantas e agora isso fica também como um legado já para outras retomadas. Pode ser uma parada industrial, então a gente sabe trabalhar realmente todo esse processo. Foi algo que ficou como legado para o IQI e ficou como legado para a indústria, né? Então, a gente parte do mapeamento, né? Da organização, análise de risco, controle de boas práticas, monitoramento e a gente tem a certificação do IQI se for necessário. Então, aqui fica um pouco esse legado que a gente trouxe, né? Para mostrar que é um legado que fica para a indústria realmente. Então, essas são um pouco as palavras que eu ia falar sobre o IQI. Acho que a gente pode avançar agora para a parte da PSA, né? Então, agora vou mudar o meu chapéu, né? Põe o chapéu agora... Agora o chapéu da PSA de montadora, né? A PSA, o grupo PSA, então a gente fabrica no Brasil aqui as marcas Peugeot, Citroën, né? Acho que todo mundo conhece. A gente já vendeu DS aqui no Brasil. E a gente tem as marcas também Opel e Vauxhall, que já estão também sendo vendidas na América Latina, ainda não no Brasil. Perdão, a Vauxhall não, a Opel, né? A Vauxhall é lá da Inglaterra. E a gente trouxe também algumas outras empresas também, por exemplo, a empresa de mobilidade, a Freedmove, que foi lançada no ano passado, né? Na Finatran, que é mais voltada para a mobilidade. A gente tem outras empresas também no grupo, o Banco PSA Finanças, a gente tem a Falvecia, que é fornecedor. A gente tem Mister Alto, EuroRepar, são outros segmentos que a gente atua também. Então, eu já estou aqui há mais de 20 anos na PSA, participei do startup, né? E tenho aí uma boa experiência na PSA em todos esses processos também. Eu trabalho atualmente na direção de qualidade, na corporativa. Então, eu fiquei vários anos na fábrica e passei depois aí a trabalhar na parte corporativa. Eu trabalho em São Paulo, então, no escritório, né? Só para me apresentar também. Acho que a gente pode avançar. Então, assim, a primeira coisa que chama a minha atenção aqui nesse slide é a questão da V5, né? Então, como a gente trabalha com qualidade, a gente trabalha com melhoria contínua. Então, o protocolo que evoluiu, né? Então, a gente tem aí várias etapas, né? Só para lembrar que a PSA tem uma joint venture com a Dongfeng em Wuhan, né? Então, onde começou essa crise. A gente tem todas as operações na Europa. Então, a gente viveu na China a crise, viveu aqui, né? E, realmente, quando chegou aqui no Brasil, a gente já tinha muita informação, muita orientação de fora, né? E a gente trabalhou também aqui na definição desse protocolo reforçado, né? Pensando, sobretudo, na proteção, na segurança dos clientes, na proteção e segurança dos colaboradores, das famílias, né? de forma a ter um protocolo, já que permitisse a gente assegurar, realmente, toda essa proteção. Então, a gente colocou lá no meio de março, já, as equipes diretamente em home office. Toda a equipe administrativa comercial já foi em home office no dia 16 de março. A gente evoluiu depois com a parada da fábrica no dia 23, né? E a gente começou já trabalhando com aquelas regras de ouro. Então, passar o álcool na mão, né? Fazer todos esses protocolos, né? Distanciamento, automonitoramento, pesquisa de clima, que a gente foi acompanhando com as equipes, né? E a gente trabalhou todo esse protocolo com auditorias. Então, todos os sites foram auditados, né? A gente incluiu todo, para o retorno depois da produção, todo o processo, desde transporte, automonitoramento, desde casa, chegada, distanciamento, na entrada da fábrica, marcação, refeitório. Então, tudo que vocês possam imaginar para garantir a segurança e o retorno. Então, a gente conseguiu fazer um retorno gradual da produção, né? A boa notícia que a gente tem hoje é que em nenhum caso que a gente tenha tido de COVID nas equipes, a gente teve uma transmissão interna. Então, garantindo aí, realmente, a robustez um pouco desse protocolo, né? Então, hoje a gente não tem uma transmissão interna que foi dada. Eu acho que a gente pode passar. Então, esses dois slides mostram um pouco aí tudo que já foi feito, né? A gente já retomou as equipes administrativas. Ainda boa parte estão em home office, né? E o home office era algo que a gente já vinha praticando na PSA. Acho que a gente pode passar também, Emerson, para o próximo slide. Então, a gente já trabalhava em home office voluntário desde 2015, né? A gente tinha já, em 2019, 600 pessoas na direção América Latina trabalhando em home office, né? No grupo, já eram 18 mil pessoas que trabalhavam em home office. Então, quando a gente precisou mudar essa, apertar o botão e mudar, foi muito fácil, né? A gente conseguiu fazer de forma muito rápida, né? A gente teve que ter o apoio da informática para aumentar o número de licenças VPN, tudo isso que a gente conseguiu, e fomos para o home office, né? E o que a gente vê é que realmente a gente conseguiu reduzir, vamos dizer, aumentar muito a motivação das equipes nas pesquisas que a gente fez, né? Reduzir todo aquele estresse, porque você evita, como a gente que trabalha em São Paulo, trânsito, às vezes 40, 50 minutos de trânsito para chegar no trabalho. E uma produtividade maior, né? Então, analisando toda essa experiência que a gente teve no grupo e aqui, o nosso diretor de recursos humanos no mundo, que é o Xavier Cherou, ele fez até todo um vídeo no LinkedIn, trazendo um pouco essa visão da nova era de agilidade, né? Então, trazendo uma visão de mudança de paradigma pós-crise, né? Usar recursos de forma mais responsável e trazer realmente essa ambição de fazer, de trazer a motivação dos colaboradores, do grupo, né? Como um vetor realmente para a empresa, né? De produtividade e competitividade. Então, essa é a ideia. Então, assim, na visão da PSA hoje, home office é algo que veio para ficar, entendeu? A gente antes fazia um dia de home office por semana, agora a ideia é fazer um dia de escritório por semana. E a ideia é que a gente tenha uma visão mais de execução durante home office e que a gente aproveite realmente os encontros para discutir estratégia, para discutir prioridade, para criar. Então, é esse um pouco o conceito, é isso que a PSA está trazendo, essa é a ideia da PSA. Eu até aconselho quem tiver interesse depois procurar Xavier Cherou no LinkedIn, no YouTube também, vocês vão encontrar aí esse vídeo que é bastante interessante, que ele traz toda essa visão da nova era da agilidade. Então, acho que era isso que eu tinha preparado aí. Maravilha. Respeitei o tempo também. Com certeza, Claudio. Muito obrigado. Obrigado. Bem claro. Eu gostaria agora de, acho que são grandes desafios, né? Vamos ver agora o Isidro Penate, que é diretor da CNH. Vou passar a palavra para ele, para ele comentar um pouco a experiência que ele teve dos desafios da CNH e tem enfrentado, obviamente, toda essa situação. Olá, Isidro. Ei. A palavra é sua. Obrigado, Emerson. Boa tarde a todos que estão participando desse evento. Mais uma vez, o IKEA promovendo aí essa interação, acho isso fundamental. Quando vocês me convidaram, não tive nenhuma dúvida em aceitar. Evidentemente, a gente tem os protocolos, né? Todos que a gente tem que seguir. E cumprimo todas as fases e estamos aqui. Bom, CNH Industrial. Eu trabalho na CNH Industrial já há oito anos. Estou na indústria automobilística há cerca de 40 anos. Bem jovem ainda. E falar um pouco da nossa organização. A CNH Industrial, para que muitas das vezes conhece algumas marcas, mas não conhece a CNH Industrial propriamente dita, né? Nós estamos falando aí de uma organização que é líder global no setor de bens e capitais, né? Muito forte, realmente. Somos um dos líderes. E uma referência mundial nos segmentos essenciais ao nosso desenvolvimento socioeconômico, né? Então, a gente está presente aí no segmento da agricultura, da construção, da energia, do transporte. As marcas mais conhecidas nossas, né? Nós estamos falando aí da Casey, né? Casey New Holland, tanto agricultura como construction. Nós estamos falando aí também da Iveco, veículos, caminhões, desde a linha de 3,5 toneladas até o extra pesado. Estamos falando também de veículos de defesa, né? Iveco Defense. E a nossa parte de powertrain, que é a FPT, onde nós produzimos os nossos motores diesel, né? Nós estamos presentes aí em 180 países, né? Somos hoje 67 fábricas, né? Espalhadas pelo mundo, Ásia, Europa e outros países e outros continentes. 56 centros de pesquisa, né? Então, realmente, é uma empresa que se preocupa muito com tecnologia. Está bem presente nesse segmento. Segmento que até então era bem carente, né? De tecnologia. A gente vem bastante forte nesse segmento também. Na América do Sul, nós temos aí o site onde eu fico, né? Que é em Sete Lagoas, Minas Gerais. Nós temos aqui a Iveco, que nós chamamos full line, né? A Iveco aqui produz os caminhões da linha leve, médio, pesado e extra pesado. E chassi para ônibus também. Produzimos também essa linha. Temos a fábrica de veículos de defesa no site. E também temos a fábrica de motores. Então, são três plantas que nós chamamos o site aqui de Sete Lagoas. Depois nós temos planta em contagem, né? Que é a planta de construção. Depois nós temos máquinas de construção, case new homes. Temos Sorocaba e Piracicaba, as máquinas agrícolas. Curitiba também, máquinas agrícolas, case new homes, sempre. E em Córdoba, na Argentina, temos também lá a fábrica da Iveco, no segmento de médio e pesado. O leve eles não fazem lá. E também fazem lá a parte de agricultura. E temos também a planta de motores, né? Agregado lá no site, junto com a FCA. Então, essa é a nossa história como empresa. Dizer um pouquinho para vocês do desafio que foi para nós. Quando o Emerson falou comigo, eu falei, poxa vida, a gente pode falar isso em algumas frases ou podemos ficar o dia inteiro falando sobre isso, né? Muita coisa o Cláudio já contou, né? Acho que somos uma empresa multinacional e evidentemente nós buscamos o benchmark que aconteceu, né? Geralmente a gente vê o benchmark coisas boas, né? Mas a gente foi pegar um benchmark da pandemia, né? O que aconteceu nas nossas plantas da Europa e da Ásia, principalmente na China, né? Que começou. E lá nós temos fábrica também. E como que a gente trazer para... Como traímos para a nossa realidade e o que poderíamos fazer. Nós paramos a planta basicamente na mesma época que a PSA parou e como tantas outras montadoras em março. Fomos uma das primeiras a retomar em abril, né? Nós retomamos a nossa produção em 22 de abril, aonde nesse período de parada, o que nós fizemos? Nós pegamos todos esses protocolos, né? Todas essas medidas e fizemos uma... Sem dúvida nenhuma, o que seria a adaptação do nosso site? Porque qual era a nossa preocupação? Sem dúvida nenhuma, desde o borde do número um da nossa organização, era dar tranquilidade aos nossos colaboradores, dar segurança e que eles estivessem realmente no ambiente de saúde plena, dentro da organização e fora da organização. Levar para eles também essa mensagem. E aí nós adotamos os protocolos. Sem dúvida nenhuma, os nossos protocolos, assim como da PSA, ele é muito mais rígido do que propõe a Agência Mundial de Saúde. Nós fizemos uma readequação em vários, nessas três semanas de parada, quase quatro, o nosso trabalho intenso foi uma readequação em restaurante, transporte, como que nós íamos medir a temperatura dos nossos colaboradores, como que nós íamos direcionar os de sua casa até a fábrica, para eles dissessem, poxa, eu vou para um ambiente seguro e vou voltar para a minha casa com saúde também. E para isso, a comunicação foi o fator primordial. Eu acho que isso, nós fomos muito rápidos, fomos muito efetivos. Nós tínhamos já canais de comunicação que adotávamos dentro da empresa, sempre adotamos há bastante tempo e usamos isso intensamente, principalmente, num primeiro step com os nossos líderes, fazendo uma formação rápida com eles, com treinamentos remotos, para que eles realmente se tornassem expertos na comunicação, para os seus subordinados. Então, isso eu, em primeira pessoa, puxei junto com o time, junto com o nosso recurso humano, sem dúvida nenhuma, foi papel fundamental para que a gente tivesse essa comunicação de forma assertiva, firme, mostrando que realmente nós estávamos de fato preocupados com a segurança de cada um deles e utilizamos isso de forma intensiva. E aí, nesse interim também, nós tínhamos o nosso Comitê de Crise Mundial, que nós chamamos, global e regional. Esse Comitê de Crise, ele se reúne diariamente, quer dizer, então, onde a gente recebe inputs e fornecemos inputs de como que nós estamos, o que está acontecendo no nosso ambiente de trabalho. Nós temos vários links hoje online, se a gente tem algum evento, algum caso suspeito, isso tudo roda numa rede de internet muito rápida, a comunicação é fundamental para a gente reagir. E como disse o Cláudio, para que a gente não tenha se confirmado um caso, nós não tenhamos a proliferação disso dentro do ambiente fabril e mesmo dentro das famílias, evidentemente. Então, nós fizemos, abusamos muito dessa organização, dessa comunicação. Também, como a PSA, intensificamos o nosso home office, que era uma coisa que já praticávamos, mas fizemos isso de forma muito mais forte, muito mais pesada. utilizamos, como a gente disse, nós estávamos, como eu disse há minutos atrás, nós estávamos muito preocupados com a saúde de todos os nossos colaboradores, e saúde também significa segurança no posto de trabalho. E, para isso, nós usamos as ferramentas que nós tínhamos, o lay-off, redução de jornada, de forma muito assertiva também, e isso deu uma tranquilidade também para o pessoal, e isso fez com que eles se sentissem mais seguros também. Fizemos muitas ações nas comunidades, todas as unidades que nós temos, participou ativamente, não só no ambiente interno dentro da fábrica, mas também com doação de máscaras, cestas básicas, investimos aí cerca de 2 milhões de reais nessas campanhas, e ainda tem campanhas que estão acontecendo. Tivemos campanhas voluntárias, uma coisa muito forte dentro da CNH, o voluntariado, nós recebemos agora, tivemos a felicidade algumas semanas atrás de receber o certificado de Great Place to Work, para nós foi uma satisfação muito grande, isso aconteceu nas unidades aqui da América do Sul, então isso foi muito bom para nós, porque mostrou a força realmente da integração, dessa comunicação assertiva, e da participação realmente do time no quesito realmente de ser o mais colaborativo possível. E fizemos o uso da tecnologia, quer dizer, todos os nossos canais, tudo aquilo que fosse possível ser utilizado, incrementado, a gente brinca aqui, nós tivemos uma pandemia de informações, mas informações mais assertivas possíveis, rápidas e bastante intensas. Nós fizemos alguns programas, nós temos um programa que chama Ponto de Contato, esse programa, só para ter uma ideia, ele já teve mais de 5 mil participações de todos os colaboradores, isso são eventos, tipo lives, onde desde o nosso CEO número 1, ele faz essa live com frequência, e aí a gente desdobra isso, e tem várias informações, principalmente preocupado com aquele colaborador que está no home office, como que ele está, se está tudo bem, a gente sabe que é uma outra realidade, as crianças correndo pela casa, e às vezes a cadeira dele não está muito confortável, então vamos lá, vamos emprestar uma cadeira da Fá, a tua cadeira que você tem aqui, você vai levar para a tua casa, e vai se sentir mais confortável para trabalhar, então nós fizemos uma série, uma série de ações, e estamos fazendo, para mexer com a saúde mental também, de todos nós, eu me incluo nisso, hoje eu estou no home office, por exemplo, eu não me via em home office, diretor de manufatura em home office, eu achava uma coisa meio estranha, e eu estou no home office, quer dizer, e funcionando, a fábrica está funcionando, em todos os segmentos, então isso realmente demonstra, que nós estamos no caminho certo, um outro ponto, sem dúvida nenhuma, os nossos pilares principais, ele se basa na segurança, dos nossos colaboradores, saúde, safety, e na qualidade dos nossos produtos, e aí nós entramos também, num momento, aonde a gente, poxa, nós precisamos redesenhar alguma coisa, sim ou não, nós temos vários protocolos, para longas paradas, praticamos isso, de forma muito tranquila, mas nós vimos que nós tínhamos que, acrescentar alguns outros, ingredientes, porque agora tínhamos uma coisa, que era Covid, que não tínhamos antes, então nós fizemos algumas adaptações, felizmente nós temos um processo, dentro de todas as unidades da CNH, tanto a CNH como a FCA, que são irmãs, que chama-se WCMI, que é o World Class Manufacturing, e isso ajuda muito, temos pilares específicos, na área de qualidade, de safety, e de tantos outros, então nós exploramos muito, um pilar de qualidade, para realmente deixar o processo, cada vez mais robusto, para trazer esse comprometimento, ainda mais forte, dos nossos colaboradores, nas retomadas, principalmente, nessa retomada, pós-lay-off, trazendo o pessoal, para dentro de casa, sabendo que, a preocupação do Covid, ainda está na cabeça, de todos eles, a concentração, monitorar, comunicação aberta, muito aberta, de forma extremamente, como eu disse, intensa, onde eles participam, onde muitas melhorias, que foram feitas, nesse período todo, sempre é, parte dos nossos colaboradores, mas a gente intensificou, ainda mais, usou essa força, essa energia, que eles têm, para fazer, esse canal, ser ainda mais forte, para isso, nós retomamos, fizemos, os nossos checklists, fizemos, todos os nossos, procedimentos, de qualidade, para não perder, em nenhum momento, essa credibilidade, nos produtos, evidentemente, e é importante, meu tempo está acabando, mas é importante dizer, que em todo esse período, logo que a gente fez, a primeira parada, uma das preocupações, do nosso, do nosso bordo, foi o seguinte, saúde dos nossos colaboradores, primeira coisa, e nós temos que manter, as coisas funcionando, porque, a roda está girando, e nós somos, bens e serviços, bens e capitais, nós temos que, manter, uma assistência, para os nossos produtos, que estão rodando, então, os nossos depósitos, de materiais, o nosso pós-venda, de forma remota, atuando, com todos os, 95%, dos nossos fornecimentos, de peças de reposição, funcionaram, normalmente, com todos os protocolos, de segurança, sem, termos um, um alastramento, de casos, de covid, quer dizer, a segurança, dos nossos colaboradores, para mim, preservado, mais uma vez, mas o business, rodando, evidentemente, em uma velocidade, muito inferior, do que prevíamos, mas, mantemos o negócio, de forma, bastante, dinâmica, assertiva, e mais uma vez, o negócio girando, eu acho que eu cheguei, nos meus, quase 15 minutos, eu não sei, se eu consegui, falar tudo, você, como um cara, de manufatura, foi just in time, on time, on time, melhor, ok, você foi on time, mas tem mais, tem pessoas aqui, pessoal, agradecendo, prazer em, encontrar vocês, Isidro, tem muita gente, falando aqui, as perguntas, que o pessoal, está fazendo no chat, eu vou deixar, já anotei aqui, nós vamos, estar fazendo, para o final, ok, muito obrigado, Isidro, nós voltamos, logo em seguida, eu gostaria, de passar a palavra, a Cláudia Hermínia, que trabalha, na Secretaria de Saúde, do Estado de Minas Gerais, e a professora, da Fundação Getúlio Vargas, também, eu estou repetindo, que tem muita gente, entrando agora, lembrando, que nós estamos ao vivo, pelo canal do YouTube, aqui também, no Zoom, e temos, bastante pessoas participando, inclusive, gente de fora do país, ok, Cláudia, a palavra é sua, eu acho, é que eu compartilhei, só um instante, por gentileza, muito bem, eu não sei, vocês estão todos vendo, eu vou só para, não, você retornou para o, isso, obrigada, Emerson, boa tarde a todos, ainda boa tarde, né, ainda boa tarde, gostaria, de agradecer, o convite, cumprimentar, todos os presentes, cumprimentar, os que estão nos assistindo, pelo canal do YouTube, ou que fizeram, a inscrição, através do link, né, é um grande prazer poder estar aqui contribuindo, nesse grande desafio, que é a retomada segura, principalmente agora aí, né, para a indústria automobilística, não só para todas as áreas, mas, um grande desafio para a indústria, de um modo geral, eu vou falar um pouquinho sobre o panorama atual da COVID, e do ponto de vista da saúde, né, e da Secretaria de Estado da Saúde, focando o estado de Minas Gerais, então, eu trouxe aqui, uma projeção dos dados, esses dados que eu trouxe para vocês, como eu tive que trazer a apresentação um pouco com antecedência, antecedência, eles já sofreram atualização, então, eu gostaria de passar os números já atualizados, 156.551 casos, então, o total de casos no estado, hoje, na data de hoje, nós atingimos o total de 168.428 casos, no estado, de um modo geral, de 27.936 casos em acompanhamento, na data de hoje, já estamos com 28.500 casos em acompanhamento, e de 125.000 casos recuperados, nós já atingimos 135.000 casos recuperados, e um total de 3.613 óbitos, no dia 11 do 8, hoje, no dia 14, nós atingimos 3.943 óbitos no estado, então, ou seja, nós estamos aí, beirando a marca de 4.000 óbitos no estado. Então, nesse panorama que eu estou trazendo aqui para vocês, o estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado da Saúde, lançou o protocolo Minas Consciente, que busca, justamente, a retomada segura da economia, da forma certa. E, para isso, foram empregadas regras de comportamento, para os empregadores, para os trabalhadores, para os alunos, para os cidadãos, cidadãos de modo geral, para que possamos enfrentar, de forma segura, toda essa pandemia. Então, esse protocolo, que eu acabo de falar para vocês, ele possui várias regras para a retomada segura, o Isidro aí já colocou muitas delas, por exemplo, fornecimento de equipamento de proteção individual, de não ter compartilhamento de itens de uso pessoal, de priorizar métodos eletrônicos para pagamento, de só permitir a entrada no recinto de quem estiver usando máscara, de ser disponibilizado, principalmente, medida de temperatura na porta, na entrada do recinto, providenciar cartazes, orientações, principalmente sobre higiene, manter o ambiente de trabalho ventilado, as portas abertas, o distanciamento que deve ser mantido entre um profissional e outro, todas as medidas de higiene, o uso do álcool gel, a lavagem das mãos, o cuidado com os alimentos, com os refeitórios. Então, eu não vou me alongar, mas nesse protocolo, nós temos todas as regras que foram definidas para a retomada segura no ambiente de trabalho. Um dos grandes desafios que nós temos hoje, em relação à COVID, enquanto Estado de Minas Gerais, e eu acho que não só no Estado, mas falando pelo Estado, conciliar a volta ao trabalho, essa retomada econômica com as medidas de segurança. Quando a gente pensa em desafios, e me pediram para falar sobre os nossos principais desafios, eu digo que esse é um dos principais desafios. Como conciliar essa volta ao trabalho, que é necessária, porque é necessária a retomada econômica, com todas as medidas de segurança que nós teremos que ter daqui para frente. Outro grande desafio que nós enfrentamos é a conscientização das pessoas, a disciplina, para que essas pessoas tenham consciência da necessidade de adotar essas medidas de prevenção que cada indústria vai seguir, e para isso nós disponibilizamos o protocolo do Minas Consciente. Então, a própria indústria automotiva pode utilizar o protocolo do Minas Consciente, que a Secretaria de Estado de Saúde disponibilizou, e seguir esse protocolo, que é o protocolo que foi desenvolvido por uma equipe de profissionais competentes, de epidemiologistas e estudiosos, principalmente também pessoas da área econômica, que trabalharam juntos para construir esse protocolo. Um grande desafio também que nós temos é a própria disseminação rápida da doença devido ao tipo de transmissão. Então, como é uma transmissão ainda, por mais que a gente conheça os métodos de transmissão, via respiratória, pelo tato, a permanência do vírus, ainda existem muitas controvérsias em relação a essa transmissão, mas o vírus, ele dissemina muito rápido. E isso é um desafio para nós. Então, controlar essa disseminação rápida e tomar decisões nessa velocidade. Outra coisa que é interessante salientar é que isso é um evento histórico, é a pandemia do século. E como pandemia do século, nós temos o grande desafio de lidar com o novo. O novo em todos os sentidos. O novo na saúde. O novo na indústria. O novo na sociedade. O novo para as famílias. O novo no social. Porque essa pandemia, ela mexeu com todas as áreas. Área econômica, área social, área de família, área de trabalho. Então, nós temos aí o home office, como foi colocado, e que vocês colocaram muito bem. Mas esse home office hoje, que esse trabalho em casa, realmente ele veio para ficar. Então, dificilmente nós retornaremos da forma como éramos antes. Então, muita coisa mudou. Esse novo, ele veio trazer novos desafios, com certeza, né? E nós vamos ter que aprender a lidar com ele. Outra coisa que chegou como desafio para nós também, são inúmeras propostas de inovações em todas as áreas. Na área da indústria, na área da saúde, na área econômica, de um modo geral, são startups surgindo cada vez mais. As vacinas que começam a surgir, os testes, e o tempo exíguo que nós temos para a escolha da melhor opção. justamente pela velocidade de disseminação dessa doença. Então, essa doença, ela é um desafio para a própria ciência. Então, é conhecida como a pandemia do século, o maior evento que acho que nós possamos dizer assim, que temos vivido, né? e que se tem conhecimento até hoje. Você pode projetar novamente o slide? Aqui eu trouxe um dado interessante para você. Cláudia, você está vendo o... O slide, isso. Esse aqui, né? Mortos por milhão. Isso mesmo. Isso. Então, eu trouxe um dado interessante aqui para vocês, né? Porque, em termos de Brasil, pensando nesses desafios, eu falei o número de óbvios, nós estamos atingindo a casa de 4 mil óbitos no estado de Minas Gerais, já, né? E praticamente 170 mil casos até agora. Mas, quando a gente avalia os dados de mortalidade no Brasil, por estado, Minas Gerais aparece em último lugar, olha aqui, em número de mortos por milhão de habitantes. Se a gente considerar o número total, tudo bem, a gente pode estar acima de vários outros estados, tendo em vista a densidade populacional. Mas, ao compararmos o número de óbitos por habitantes, por milhão de habitantes, o Minas Gerais, ele está aqui em último lugar. Ou seja, dentre todos os estados, na taxa de incidência de óbito, nossa taxa ainda é a menor. Quando nós observamos aqui os países com mortes por milhão, nós vimos uma questão muito preocupante, que nós temos 11 estados brasileiros que se aproximam dos piores cenários de morte no mundo, né? Então, aqui, desde Roraima, aqui, Rio de Janeiro, Sergipe, Espírito Santo, até o Mato Grosso, nós temos os índices de óbitos que se aproximam das maiores mortes no mundo, em outros países. Agora, comparando o Brasil a outros países, nós estamos aqui, praticamente, aqui nós temos os seis países com maior número de óbitos, e o Brasil, ele entra aqui logo depois dos Estados Unidos, né? Beirando a casa dos Estados Unidos de 500 mil mortes por milhão de habitantes. Essa fonte é do IBGE, pode passar, Emerson? Mas a gente tem uma esperança e algo bastante animador, no sentido de que esse gráfico é um gráfico produzido aqui pelo COES, pelo Centro de Operações de Emergência do Estado, né? E aqui nós começamos a contar as semanas epidemiológicas, que começou a contar para nós a partir do dia 29 de dezembro de 2019. Nós tivemos a primeira semana epidemiológica, e aí a gente vai contando semana por semana, e a taxa de positividade dos exames, olha, do RT-PCR na rede pública, que é o que nós medimos aqui, ela tem caído, tá vendo? Então, nós atingimos o máximo de patamar, em torno de 34%, 35%, ou seja, das pessoas que fazem teste, né? Em torno de 35% são positivas, lembrando que uma pessoa que chega a fazer um teste é uma pessoa que já está com suspeito, né? Então, assim, não é toda a população que faz o teste, mas a taxa deu esse pico todo, e agora, nessa semana que nós estamos, a 33ª semana de controle da doença, nós já estamos aqui em 25% de positividade. Então, uma tendência à queda, que é animadora, apesar de a gente ainda estar com a taxa de óbito elevada. Pode passar, Emerson? E aí, uma outra coisa que me pediram para falar, sobre o que nós estamos fazendo, né? O que está sendo feito hoje para combater essa pandemia, o que está sendo feito de novo. E um grande avanço nosso foi o lançamento do Saúde Digital MG, que é um aplicativo de telemedicina que foi desenvolvido. Nós fizemos uma parceria com uma empresa, Tech Tools, que foi uma doação para o Estado. O Estado não pagou por essa doação, mas estamos desenvolvendo em conjunto todo o processo de telemedicina. Então, hoje, o Estado disponibiliza médicos da rede FEMIG, da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, para atender os pacientes sem que eles precisem sair de suas casas. Então, se você tem sintoma, e hoje os sintomas mudaram, porque à medida que a ciência estuda a doença, os protocolos mudam. Então, aqueles sintomas iniciais, hoje, já estão com uma outra gama de sintomas. Nós entramos com perda de olfato, não só febre, dor de garganta, dor de cabeça, dificuldade para respirar, né? Então, antes, o paciente, quando iniciar, tiver com dificuldade de respirar, procure o posto de saúde. Mas hoje, não. Se você já começa com febre, tem calafrio, tosse, dor de garganta, perda de paladar, inclusive, perda de paladar e perda de olfato, hoje, são os principais sintomas, né? Que abrem um alerta para que pode ser COVID. A pessoa perde o paladar, já entra no aplicativo Saúde Digital, agenda a sua consulta e é atendido pelo médico sem sair de casa. Então, através desse aplicativo, o médico realiza a receita para o paciente, a receita através de um certificado digital, que o paciente pode pegar na rede pública ou pode comprar o medicamento na farmácia. ele tem uma possibilidade de um retorno pós-COVID, imagina que ele é positivo, então, ele pode entrar e fazer o seu agendamento. Os contatos. Eu tive um contato com uma pessoa que testou positivo, eu, no que que eu vou fazer, eu entro no aplicativo como contato e consigo fazer a minha consulta e ser monitorado. E esse aplicativo, ele também fornece um monitoramento por enfermeiros, então, todo caso suspeito, ele é monitorado por um enfermeiro após ser atendido pelo médico e a gente também oferece o atendimento psicológico a todo paciente atendido através desse aplicativo. Então, a gente tem uma capacidade hoje de atender em torno de 1.500 consultas por semana e nós estamos muito aquém de atingir esse número porque, infelizmente, a inovação é algo ainda difícil de ser absorvido pela população, né? Então, você tem ali o médico na casa do paciente, na sua mão, podendo falar como nós estamos falando aqui, mas hoje a gente ainda tem muitos horários vagos, então, inclusive, a própria indústria automobilística pode incentivar seus funcionários e sentiu algum sintoma, já entra no aplicativo, ele está disponível para iOS, para Android, como vocês estão vendo aí. Outras ações em andamento são os próprios comitês, né? Aqui na Secretaria, nós temos o Centro de Operações de Emergência e Saúde, que é o COES, que estuda todos os dias os dados e gera os boletins. um comitê de integração, que é formado por várias instituições, por vários organismos, inclusive entra a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, COSEM, Secretaria de Estado, o Comitê Extraordinário, que aí entram todas as secretarias, que culmina com o Comitê Macro. Nós estamos com a atividade em andamento, que é o Programa Minas Consciente, que trabalha com as ondas, né? Para a liberação do comércio, das atividades, de acordo com os dados que vão aparecendo. Então, é como se nós tivéssemos um radar que vai mostrando se nós podemos abrir, quais são os serviços essenciais, quais os que abrem em segundo plano. Então, tudo isso é bem programado dentro da Secretaria de Saúde. Outras ações em andamento é a própria estruturação dos serviços de saúde, dos hospitais, com apoio através de doação de equipamentos, respiradores, EPI, até mesmo recursos financeiros, né? Então, nós recebemos recursos do Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde, na forma de EPIs e de equipamentos que foram repassados para os hospitais. E um grande evento que é importante destacar é o número de empresas parceiras que se alinharam nessa pandemia, né? Para ajudar o Estado no combate e no enfrentamento dessa doença. Então, oferecendo doações, oferecendo EPIs, oferecendo respiradores, né? A própria telemedicina foi uma doação. Então, isso tem ajudado muito. nós tivemos, inclusive, empresas doando para entidades carentes, né? Como cestas básicas, produtos perecíveis e fazendo contato com a gente da Secretaria para que nós pudéssemos fazer essa intermediação. E uma outra ação é o próprio escritório de gestão de leitos que a Secretaria de Estado de Saúde montou para certificar a realidade dos leitos disponíveis. Então, dessa forma, a gente consegue alocar de uma forma mais lógica e correta e racional os pacientes vindos de interior e de outras cidades para que não haja falta de leite para todo paciente com o convite, né? Então, esse aplicativo, ele possibilita, você pode finalizar, né? Isso, eu finalizei aqui, né? Emerson, pode tirar isso, obrigada, viu? Então, esse aplicativo, ele foi uma das grandes conquistas nossas, né? E todas as ações que estão sendo realizadas. Se nós formos pensar na perspectiva de médio e longo prazo para retomada segura da indústria automobilística e da economia de um modo geral, eu diria que uma boa medida é adesão ao programa Minas Consciente. esse protocolo que eu acabei de dizer para falar para vocês, né? Que tem todas as regras, todas as medidas que devem ser adotadas para que as empresas retomem de forma segura a volta ao trabalho. uma outra perspectiva para a média e longo prazo são as vacinas, né? Então, hoje, nós temos uma vacina sendo testada que foi produzida em Oxford e já está sendo testada e disponibilizada no Hospital das Clínicas aqui em Belo Horizonte. Foi feito uma parceria da Secretaria de Estado com o Instituto Migal de Israel para uma transferência de tecnologia para que a gente possa fazer produzir essa vacina aqui em Minas através da FUNED e existem outras atividades em andamento. Uma outra perspectiva que a gente tem de esperança é a própria imunidade da população. Nós não podemos dizer imunidade de rebanho, mas a partir do momento que as pessoas vão tendo contato com o vírus e vão adquirindo resistência, a tendência realmente é essa positividade ir diminuindo. E uma outra perspectiva interessante é o protocolo de manejo clínico e de diagnóstico precoce da doença. Então, como eu falei para vocês, quanto mais essa doença é diagnosticada de forma precoce, mais chance nós temos de que esse paciente não se agrave e vá para um CTI. Então, se eu pudesse dar alguma orientação assim hoje para a indústria automobilística que está ali com todas essas medidas preventivas, que tem ali uma equipe de medicina do trabalho e dá esse suporte aos seus funcionários, eu trabalharia com esse esquema de sintomas básicos porque hoje eu vou colocar os sintomas para vocês que são os principais sintomas que são febre, calafrios, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, diminuição do paladar, diminuição do olfato, coriza e, por último, dificuldade de respirar. Dois sintomas desse já caracteriza um suspeito COVID. Compreenderam? Então, se eu tenho dor de garganta e diminuição do paladar, eu já posso ser um suspeito. Então, se o profissional entra no aplicativo, ele mesmo pode fazer a sua autoavaliação, isso é de graça, ele mesmo faz a sua autoavaliação, ele pode fazer uma consulta e se eu diagnostico, começo com sintoma e já entro com o tratamento precoce, porque o grande problema é que, quando o paciente espera agravar para procurar o sistema de saúde, na hora que ele entra em uma fase hiperinflamada das vias respiratórias, aí ele já vai precisar ser entubado. Então, hoje existem protocolos que entram com corticoide, por exemplo, e outros antibióticos, por exemplo, a stromicina e aí vai depender do médico, o médico que vai avaliar, mas os pacientes, quando eles começam a ser tratados e acompanhados precocemente, eles têm uma grande chance de não evoluir para a forma grave. prestando atenção também nos grupos de risco, que vocês devem prestar bastante atenção em relação a isso. Então, acho que eu esgotei meu tempo, Emi? Muito obrigada. Esgotou, o Isidro foi manufatura ontem, você passou um pouquinho, mas foi muito rico essa tua contribuição para nós aqui, para todos que estão nos assistindo. Eu gostaria de passar a palavra agora para o Leonardo Amaral, que é o gerente de Regulatório e Compliance da FCA e da parte de América Latina também. Olá, Leonardo, por favor, você tem a palavra. Muito obrigado pelo convite, agradecemos o IKEA pela oportunidade da FCA estar presente aqui entre os palestrantes desse evento. obrigado a todos no back office, boa tarde a todos que estão nos assistindo, tanto aqui no link quanto no YouTube, Instagram e outras plataformas. Quando fica por último, assim fica fácil, todo mundo já trouxe bastante insights positivos. Eu queria iniciar a minha fala falando um pouco da trajetória, então são 10 anos de FCA, atualmente na parte de Regulatório e Compliance, uma área transversal que acompanha o produto do início até o fim da sua vida, útil na sociedade, então uma área que transita por todas as etapas do produto e com todas as áreas da empresa. Somos, a FCA é uma empresa global, está aí presente nos principais polos econômicos, dona de um brand de diversas marcas, como destaque aqui na América Latina para a Jeep, marcada aí pelos SUV Renegade Compass e pela marca Fiat, produzida aqui na planta Betim e também na planta de Pernambuco com a Fiat Toro, então temos aí Mob, Argo, Cronos, Ducato, Strada, nosso último lançamento aí recente sucesso da empresa. Um orgulho, uma marca que está aí presente em todas as faixas do portfólio, com certeza é a marca que tem presença em todas as áreas de segmentos automotivos, também empresa detentora de um know-how tecnológico invejável, diria eu, devido ao fato de conseguir desenvolver e testar um carro totalmente aqui nas dependências da América Latina, principalmente aqui com uma planta em Betim e também com o nosso polo em Pernambuco. Então, a gente foi convidado a poder falar um pouco dessa questão do enfrentamento do Covid, e acho que são duas palavras que marcam bem esse enfrentamento passam aí por responsabilidade social e segurança. Responsabilidade social porque a empresa, o punho dela é social, ela tem que sim prestar serviço à sociedade, ela tem que estar antenada com os anseios da sociedade e tem que auxiliar na medida do possível. A FCA não poupou esforços aí nesse enfrentamento, colocou todo o seu know-how, seu aporte financeiro e suas dependências à disposição para o enfrentamento do Covid. Tivemos aí desde a parte de fabricação das face shields nas nossas impressoras 3D, juntamente com doações para as principais unidades de saúde das comunidades vizinhas, onde temos as nossas plantas, como também a produção de máscaras descartáveis para o uso diário dos funcionários e, consequentemente, também doação às unidades de saúde, solidariedade de ambulâncias a incomodar, possessão às principais entes de saúde para o enfrentamento ao Covid. Tive o prazer de gerenciar e coordenar a frente de manutenção de respiradores aqui, tanto na planta de Betim quanto na planta de Pernambuco, onde estamos alcançando números aproximados de 150 equipamentos recuperados internamente, em conjunto com as secretarias de saúde, tanto do estado de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Amapá e de Minas, que são os estados que a gente acabou atendendo nessa frente de manutenção. Prestamos também de forma voluntária um acesso com o nosso know-how e cadeia de fornecedores para que as empresas de respiradores nacionais pudessem alavancar a sua produção e também auxiliar a sociedade no enfrentamento dessa crise que, como bem colocou a Cláudia, sem precedentes, com certeza vai ser o momento mais lembrado das nossas vidas fatalmente. E, trazendo um pouco para o lado da planta e a preparação para os funcionários, acho que o Zidre foi cirúrgico na palavra, a palavra-chave é comunicação e confiança. A gente cuida da jornada do funcionário para ele poder acessar a planta desde o momento antes dele sair de casa. Então, a gente desenvolveu um app onde todos os funcionários, inclusive aqueles que estão em home office, têm o preenchimento diário de monitoramento de saúde. Então, ali ele pode diagnosticar e se manifestar para a empresa se ele está com sintomas, se ele está se sentindo bem, se tem algum problema. Uma vez detectado qualquer tipo de incidência, o médico da saúde, o médico da FCA entra em contato diretamente com o funcionário, disponibilizando testes e acompanhando inclusive a família dele, uma vez que estamos aí no momento de home office alargado. Então, a empresa tem se preparado e se colocado à disposição para manter o que é fundamental para a gente, que é a saúde e segurança dos nossos funcionários. Então, atualmente, temos aí medição termográfica na entrada das plantas, medições individuais, espaçamento nos postos de trabalho. Temos uma coisa que é bem interessante para os funcionários deficientes auditivos que atuam conosco, foi criada uma cabine nos principais pontos de trabalho onde o líder pode estar comunicando com eles sem a máscara e facilitando também a leitura labial desses funcionários para poder continuar a sua atuação. Estamos aí há praticamente um mês de 100% de operação fabril, então a produção já voltou agora no próximo dia 20, devemos completar um mês sem transmissão coletiva, sem transmissão interna, então, que mostra que os nossos protocolos de segurança têm surtido efeito, que é um ponto bastante positivo para a gente. Quando a gente está falando de uma circulação em períodos normais assim de 10 mil pessoas diárias dentro de uma planta, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa questão de segurança e saúde desses funcionários, então, é algo que vem chamando a atenção. Como o Ben colocou também, temos o WCM, que é uma importante ferramenta fabril que cuida de todas as etapas da produção, inclusive saúde e segurança, e esse time de WCM, juntamente com os líderes operativos, tem acompanhado, a gente mudou a rotina de trânsito interno das pessoas, então, feito um espaçamento, filas indianas para poder evitar aglomerações nas roletas e catracas, aumentamos o volume de ônibus feretados para poder proporcionar o distanciamento social também no deslocamento até a empresa, então, temos algumas perspectivas, algumas medidas que estão sendo tomadas como adaptação de restaurante, com isolamento, com entrada fracionada, programada dos funcionários para ele também evitar a aglomeração, temos todo um time de IHS acompanhando todo o trânsito e todos esses protocolos de segurança têm sido testados pelo nosso CEO, o Antônio Filosa, em primeira pessoa, por garantir que as pessoas ao retomar esse novo normal se sintam o mais seguro possível, sabendo dessa incerteza, dessa insegurança, desse enfrentamento, como muito bem também colocou a Cláudia. No mais, a gente tem tentado manter essa normalidade na medida do possível, obviamente, boa parte dos nossos processos se transformaram digitais, desde a parte dos nossos concessionários que têm convivido com o lançamento de um novo carro no meio da pandemia, que inclusive está sendo um grande sucesso, a nova estrada chegou e impactou efetivamente a sociedade e os nossos processos, tanto de acompanhamento, dealers, fornecedores, têm sido cada vez mais digital e, como todos colocaram, a questão do home office acho que veio para ficar. É uma ampliação que, se alguém tinha dúvida anteriormente se funcionava, hoje se provou que torna-se mais produtivo, acho que nas rodas e contatos que temos o feedback é sempre o mesmo, acho que ninguém nunca produziu tanto, num período que se esperava uma baixa de demanda, a gente está produzindo cada vez mais e tornando trazendo bem-estar e saúde para todos. Isso acaba impactando e impactando fortemente a vida de nós todos em termos de produtividade, qualidade de vida. O Claudio colocou lá o exemplo de São Paulo, Minas Gerais não está muito diferente em termos de trânsito, a gente tem gente aqui que trabalha em Betim, mora em Belo Horizonte, cerca de 50, 40, uma hora no trânsito para vir, para voltar, então são duas horas perdidas no tempo e espaço da vida de cada um, então isso torna a gente com essa questão do home office com certeza mais produtivos e mais eficaz nas nossas relações de trabalho e trazendo também um equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. Excelente! Você está no mute, Emerson. Desculpa, excelente, pessoal. Excelente, Léo, obrigado. Tem várias perguntas aqui, eu vou tentar direcioná-las da seguinte maneira, uma pergunta, duas na verdade, fica para o Cláudio, para o Leonardo, para o Isidro e obviamente o comentário da Cláudia, então uma das perguntas aqui é o seguinte, com relação à motivação dos colaboradores, obviamente questões até relacionadas com emocional das pessoas, a família, etc, se as empresas de vocês têm acompanhado essa questão da moral, da motivação, se tem algum KPI, se tem algum KPI que está sendo trabalhado para entender esse grau de impacto que trouxe no nosso país e no mundo inteiro e se isso está afetando o trabalho das pessoas, essa é uma pergunta, e uma segunda com relação aos fornecedores, se esses protocolos estão também sendo seguidos pelos fornecedores de vocês, então por favor Cláudio, Isidro, Leonardo e o comentário da Cláudia. Posso começar? Então assim, a PSA ela já monitorava motivação e estresse antes da pandemia, então a gente já tinha medições durante o ano que a gente fazia, acompanhava e tem todo o dispositivo da área e com RH para dar o suporte a esse colaborador. Então com a chegada dessa pandemia isso foi intensificado, a gente tem os canais diretos de comunicação, como bem o Isidro também comentou, na PSA a gente tem esses canais, tanto com equipe médica, com equipe de RH, com equipe de apoio social, que permite também, além das pesquisas que a gente fez com frequência realmente monitorar e dar suporte a esses colaboradores. Então realmente mudou completamente a vida, porque você antes você tinha uma vida do trabalho profissional, uma vida familiar em casa, uma vida pessoal, e isso a gente acabou mesclando tudo ali, então você tem a escola, o trabalho, a relação com a família, tudo, e você tem que buscar esse equilíbrio, então essa questão, então é sim, a resposta é sim, a gente vem monitorando, e o que eu vejo assim, o foco aqui é no cuidado humano, esse é o ponto, esse é o grande ponto. Em relação aos fornecedores também, acho que a gente pensou o nosso protocolo com uma visão de empresa estendida, então a gente tem protocolos e a gente aplica quando a gente vai para um fornecedor, e mesmo pelo lado também das concessionárias, porque a gente pensa no cliente também que precisa de um serviço, por exemplo, eu me lembro de um caso que a gente acompanhou, que durante o pico da pandemia a gente tinha um cliente que precisava de peças do veículo para uma manutenção, tinha filho com problema de saúde que precisava da mobilidade, então assim, realmente é foco no cuidado humano e realmente o protocolo aplicado aí em toda a empresa estendida, acho que essa foi a nossa visão. Muito bem. Isidro? Bom, eu acho que o Claudio falou bem, não somos diferentes, a gente tem também um app onde a gente monitora o que nós chamamos de humor do nosso pessoal, como que está isso, intensificamos bastante essa pesquisa diária, existe também um outro app onde é tipo uma entrevista muito rápida diariamente, a gente mede isso com QPI de frequência de respostas, onde quando a gente vê uma queda nas respostas a gente motiva novamente o pessoal através das lideranças, como eu disse, a comunicação com as lideranças é fundamental nesse período. E com relação aos nossos fornecedores também, a nossa área de compras proativamente elaborou uma pesquisa para todos os nossos fornecedores na América do Sul, aonde vai desde a saúde financeira do fornecedor, quais os impactos que eles tiveram, qual a dependência que eles têm da CNH, onde realmente eles se posicionam, como que está a produtividade da fábrica, a questão da saúde dos colaboradores da fábrica também, se estão trabalhando com capacidade total, se estão trabalhando com redução de jornada, quer dizer, então existe todo um monitoramento para que, evidentemente, a gente dê também suporte ao fornecedor, evidentemente, é o momento que a gente mostra que somos parceiros, tem que ser nessa linha e isso tem dado bons resultados. Eu posso dizer para vocês, de experiência própria, que nós retomamos, como eu disse, em 22 de abril, nós conseguimos fazer nos três meses de produção que após abril, onde nós fizemos uma projeção de produção e tivemos que aumentar, felizmente, esse volume, evidentemente, está bem distante do que nós tínhamos planejado lá em 2019 para 2020 e os fornecedores têm reagido, têm entendido as nossas variações e têm sido realmente parceiros. Então, mostra que nós estamos num caminho correto. Maravilha, Isidro. Obrigado. Léo, a FCA tem alguma forma de acompanhar a questão dessa questão da moral, um KPI que monitora, por exemplo, a condição de saúde mental, vamos dizer assim, das pessoas, dos colaboradores? Sem dúvida. Acho que é uma preocupação de todos, todas as empresas em termos de boas práticas vêm aplicando. Temos aí linhas diretas do funcionário em comunicar com os médicos da saúde, com psicólogos disponíveis, o próprio aplicativo também é um meio de entrada para isso. Com relação aos fornecedores, a gente tem estendido os nossos protocolos e orientado de forma proativa de como eles devem estar agindo e praticando aquilo que é possível em termos de protocolo interno também. Temos muito foco naquilo que é o nosso principal objetivo, que é o foco no foco do cliente, então a questão dos concessionários também, o cliente ao acessar uma concessionária tem que ter uma jornada ali onde ele vai se sentir seguro e a gente tem acompanhado isso de forma muito próxima, muito proativa, então tem todo um trabalho de um time global vinculado não só no EHS dentro da planta, mas o nosso time de compras no acompanhamento junto aos fornecedores, nosso time comercial juntamente com as concessionárias e também as assistências técnicas que a gente não pode esquecer que também é parte daquilo que a gente tem que zelar. Então, em termos de cuidados com o ser humano, obviamente esse é nosso bem maior e a gente tem que preservá-lo da melhor forma. Muito bom. Cláudia, diante essa questão da moral, da saúde mental das pessoas que obviamente tem uma influência gigantesca no resultado do trabalho que elas fazem, na produtividade e muitas vezes isso daí tem que ser uma responsabilidade como eles comentaram da empresa. Como é que a Secretaria da Saúde também chegou a pensar em algo nesse sentido, trabalha nessa questão? O teu aplicativo também tem essa opção de uma telemedicina focada na questão psicológica? Como eu falei, Emerson, tamanha preocupação que nós estendemos o teleatendimento para a psicologia também. Então, todo paciente suspeito de COVID, todo caso suspeito de COVID que é atendido pelo médico também recebe uma orientação, um acolhimento através de um psicólogo e os casos que são identificados como casos graves, por exemplo, quando o psicólogo identifica uma tentativa de suicídio, um surto psicótico, por exemplo, ele entra em contato com a Secretaria de Estado de Saúde através do nosso programa de saúde mental para que ele possa ser inserido na rede de atendimento estadual, ser acompanhado inclusive com medidas de prevenção. Agora, uma questão interessante que todos colocaram muito bem a preocupação com a saúde mental do trabalhador e não só do trabalhador em si, mas de toda equipe de gestão de toda a organização porque a empresa é composta por uma grande equipe e nessa equipe não só os colaboradores mas toda a gestão é muito importante manter o ambiente saudável e sempre otimista, porque mostrar para o trabalhador que a empresa se preocupa com ele e que adota medidas de segurança e que a qualquer evento que possa ser detectado já tem ali a saúde do trabalhador, a medicina do trabalho, identificando e apoiando esse trabalhador com certeza vai colaborar muito para a saúde mental desse colaborador, desse pessoal que está na gestão e aumentar a efetividade do trabalho, aumentar a produtividade, porque a pessoa que trabalha, que está com boa saúde mental trabalha melhor, rende mais, então eu acho que isso é muito importante. Muito bom. Olha, tem várias perguntas aqui, pessoal. Nós estamos aproximando ao final dessa nossa webinar, mas eu gostaria de fazer mais uma última pergunta aqui que praticamente serve para todos, obviamente, a Cláudia, por gentileza, vai fazer o comentário. A pergunta surgiu o seguinte, com relação à transformação digital, essa situação que nós vivemos, essa pandemia, de fato, houve, houve de fato alguma questão além da questão de home office, etc., como essa questão de transformação digital e vocês puderem também citar alguns exemplos, ou isso também vai acontecer também a médio, longo prazo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa questão de transformação digital rapidamente, nós estamos aproximando o final. Cláudio, por gentileza. Então, assim, quando a gente fala de transformação digital, a gente fala de integração digital e colaboração. isso passa realmente por uma mudança também de comportamento das pessoas, das empresas. Então, realmente, a gente vai precisar trabalhar conexões saudáveis, trabalhar mudança de mindset, trabalhar a abertura da mente para coisas novas, trabalhar reflexões fora de um lugar comum. Então, assim, a gente já viu uma aceleração da integração digital e vai se acelerar mais ainda. Então, eu acho que tem uma chave para ser colocada na mesa. Muito bom. Isidro? Também reforçando o que o Cláudio falou e colocando mais um adendo, na verdade, a gente já vem trabalhando há um bom tempo nessa transformação. Então, sem dúvida nenhuma, esse evento que aconteceu esse ano, ele fortaleceu ainda mais a necessidade. Então, hoje em dia, um pequeno exemplo, hoje, todos os nossos encontros, eles são remotos, quer dizer, a gente está muito próximo das pessoas sem estar fisicamente próximo das pessoas. Então, essa transformação, ela parte nas coisas simples, exemplo, hoje, as salas de reuniões de todo o site estão lacradas, quer dizer, não existe reuniões dentro do site, quer dizer, tudo é em meio digital passando por isso. e, evidentemente, evidentemente, nós estamos explorando muito, o Leonardo falou na questão das nossas redes concessionárias, muitas coisas na parte digital, introduzindo várias ferramentas que já vinham no planejamento e isso simplesmente acelerou o processo. é uma realidade, é uma realidade que fica e é uma realidade que vai se intensificar ainda mais, infelizmente, se intensificou por uma pandemia, mas fica isso como Lessons Learning e vamos seguir em frente com isso, com certeza. Ok. Leonardo, tem alguma tratativa nesse aspecto com relação à transformação digital nesse período? É, assim, acho que um pouco do que o Claudio já disse, o Isidro já comentou, essa questão da transformação digital, a gente percebe que é algo que vem, vem forte e vem para ficar, desde os encontros, desde o home office, como todos citaram, mas a gente, até pouquíssimo tempo atrás, a gente não tinha ainda testes e validações virtuais, então a gente já começa uma pegada dessa aí, mais voltada para os desenvolvimentos, hoje nada mais é feito sem um teste virtual antes de ir para o teste físico, então já é o início de uma transformação digital, a gente tem aí os indicadores que mostram o grande número crescente de empreendedores e startups surgindo no mercado que tendem a alavancar essa transformação digital num curto, médio tempo rapidamente, eu acredito que essa pandemia ela veio reforçar a nossa necessidade de ser mais digital, ser mais ágeis e a gente vai colher os frutos disso aí num curto, médio espaço de tempo, hoje a gente está falando aí em transformações mais voltadas aí para as relações humanas, mas a gente vai chegar aí na transformação do meio de trabalho, dos ambientes de trabalho e com certeza da economia e da sociedade de forma geral com o que vem pela frente aí. Muito bom, Cláudia já deu um exemplo para nós aqui bastante real que o Estado de Minas Gerais fez com relação a esse aplicativo, algo assim muito interessante. Cláudia, esse é uma das ferramentas que foi desenvolvida, tem mais outras ou você quer, por gentileza, o teu áudio está desligado, Cláudia. Bom, essa foi a principal inovação que nós trabalhamos durante a pandemia, mas a gente já também estamos desenvolvendo o Contact 3 que é uma nova funcionalidade para esse mesmo aplicativo para fazer o rastreamento dos contatos e entrar rapidamente, o sistema de saúde poder entrar rapidamente com medidas preventivas e com tratamento precoce, no caso de uma positividade desse contato. Agora, só reforçando uma coisa que o Leonardo Amaral colocou aqui sobre a questão da tecnologia, da inovação, que eu achei muito interessante, Leonardo, nós estamos exatamente na era 4.0 da revolução industrial, né? Então, nós tivemos a primeira era no século XVIII que foi a entrada do vapor, depois nós tivemos a era da eletricidade que mudou a história, depois nós tivemos a terceira era que foi justamente a entrada do computador, da internet, e hoje nesse 4.0 da revolução industrial nós temos internet das coisas, big data, blockchain, toda a parte de armazenamento em nuvens, Quando se falava isso, então essa multidão de startup, e tudo isso já era uma tendência, mas com essa pandemia isso veio a acelerar, as empresas começaram a investir rapidamente nessas novas tecnologias, então nós observamos que a automação com robotização, inteligência artificial, ela teve um avanço muito grande durante essa pandemia que vai repercutir daqui para frente e com certeza vai refletir na indústria automotiva, muito bem colocado e é um dos grandes legados que essa pandemia deixa para nós esse avanço, a própria telemedicina fala disso, porque até então o Conselho Federal de Medicina não autorizava a telemedicina e com a pandemia ele veio através de um decreto ser autorizado e nós temos aí todos esses benefícios, então é isso que eu gostaria de falar, obrigada. Olha, muitíssimo obrigado, eu acho que foi bem esclarecedor, obviamente que são informações muito ricas, um curto espaço de tempo, nós estamos com bastante gente aí nos acompanhando, YouTube, Web, e eu gostaria que vocês fizessem uma palavrinha final, por gentileza, para a gente assegurar o nosso tempo aí, Cláudio, por favor, suas palavras finais. Não, realmente só agradecer, me colocar à disposição, tanto via IKEA quanto via PSA também, e à disposição, parabéns a todos, acho que foi excelente. Muito bom. Isidro, você está por aí? Também agradecer, agradecer de forma a todos, eu acho que esses eventos têm que se repetir, realmente, para que a gente possa passar essa mensagem, até mesmo as experiências, a gente viu quantos inputs nós recebemos aqui, e me colocar à disposição do IKEA mais uma vez, e quando tiver esses eventos, eu realmente me coloco, será sempre bom participar com vocês, e vamos enfrentar como estamos fazendo, cabeça erguida, vai passar, e muita coisa boa vai ficar, dessa experiência, com certeza, acho que temos aqui bons exemplos. Obrigado a todos. Muito obrigado, Isidro. Cláudia? Bom, também gostaria de agradecer o IKEA, agradecer o Emerson especificamente pelo convite, agradecer a todos vocês que participaram junto comigo, e me colocar à disposição aqui, a Secretaria do Estado de Saúde, o que vocês precisarem, já disponibilizei o protocolo do Minas Consciente para retomada segura, Nós vimos, está no chat aí, está no chat, e nós estamos, estou à disposição, e muito obrigada por estar aqui com vocês nesse momento, foi riquíssimo compartilhamento de conhecimentos de todos, obrigada. Muitíssimo obrigado, Cláudia, e Leonardo, você tem a palavra. Emerson, agradecer aí ao IKEA, e a todos os companheiros aqui de painel, acho que foi uma experiência aí muito positiva, espero ter conseguido contribuir aí com todos aí, com um pouquinho dessa experiência aqui com a BFCA, nos colocamos aí à disposição do IKEA para próximos eventos, e foi um grande prazer estar com vocês aqui essa tarde. Pessoal, muitíssimo obrigado novamente ao público que nos acompanhou, aos ilustres palestrantes dessa noite, o meu muitíssimo obrigado em nome do IKEA, foi realmente um prazer. Nós temos diversos colegas aí, estou vendo até o Zago acompanhando, Alexandre Mazotti lá de Detroit, tem várias pessoas aí, mandaram as perguntas, nós vamos encaminhar a cada um dos senhores aí, da senhora. Tá ok? Tenham todos uma ótima noite e um excelente final de semana e até mais. Boa noite.